Olá pessoal, hoje iremos conhecer a Titanoboa, Jiboia Titânica, é a maior serpente já descoberta, superando a segunda maior, Gigantopis, por quase 5 metros. Rastejou em nosso planeta entre 60 e 58 milhões de anos atrás, na época Paleocena, pouco depois do desaparecimento dos dinossauros. Suas dimensões assustadoras chegavam a 14,6 metros de comprimento, até 1 metro de diâmetro e pesava mais de 1 tonelada, digna de um filme barato de terror. Ancestral das Jiboias e Sucuris modernas, devia matar suas pesas por asfixia também. Como uma serpente constritora, a Titanoboa não era venenosa. Ao atacar, dentes finos como agulhas e bastante recorvados penetravam na carne da presa e impediam que ela escapasse. Segurando firmemente, então, enrolava seu corpo ao redor do animal e apertava até sufocá-lo. Com um corpo extremamente musculoso, até uma Titanoboa de tamanho moderado seria capaz de exercer. Com pouco esforço, pressões extremas contra os pulmões da presa. O material fóssil conhecido do crânio mostra uma estrutura similar à da Tsuburi, com maxilas móveis e expansíveis. O ataque podia durar apenas alguns minutos, porém, uma vez que a vítima estivesse no estômago, a digestão poderia levar meses, dependendo do tamanho do animal. Apesar de conseguir dar um bote rápido quando escondida em meio à vegetação baixa, a Titanoboa era especialmente perigosa quando em água, onde podia mover sua enorme massa com maior facilidade. Segurando a respiração por um tempo considerável, permanecia no fundo do rio, esperando a aproximação de alguma presa. Atacava desde aves, mamíferos, peixes pulmonados e serpentes menores até crocodilos e, possivelmente, cagados gigantes, embora estes seriam presas muito mais difíceis. Viveu nas florestas tropicais e pantanosas do norte da América do Sul do Paleoceno, entrecruzadas por um extenso sistema de rios. O tamanho da Titanoboa sugere que a temperatura global era mais alta na época, pois os répteis de sangue frio dependem do calor do ambiente para sobreviverem e, por isso, tendem a se tornar maiores somente em ambientes mais quentes. Da mesma forma, ela teria se extinguido quando o clima tornou-se gradualmente mais ameno. Fósseis de 28 indivíduos foram descobertos em Minas de Carvão de Laguagira, em 2009, na Formação Cerrejón, norte da Colômbia.